Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou responder uma tag, convido a você para assistir rapidinho, é VapTV, siga a minha luz bonita. Bom, como eu falei para vocês que vou responder uma tag, então deixa de blá 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 e vamos começar. Luz, câmera, ação. Bom pessoal, foi tagueada pela Fernanda Galberto, tá? Então agora eu vou responder essa tag de oito perguntas e fiz uma colinha aqui, tá? Porque para responder uma tag só vai a gente pegando, porque senão vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Então vamos lá. Primeira pergunta, qual tipo de filme que você mais gosta? Pessoal, o tipo de filme que eu mais gosto é romântico. Amo filme romântico, mas também gosto de um filmezinho de comédia, tá? Então, meu filme que eu mais gosto é romântico. Segunda pergunta, qual tipo de música que você mais gosta? O tipo de música que eu mais gosto também é música romântica. Eu amo música romântica. Ô menina romântica. Só que não, não, sério, eu gosto de música romântica. Roberto Carlos, Roberto Miranda, Reginaldo Rossi, todo tipo de música. Bateu na panela, eu tô aí cantando, dançando, dançando. Eu amo o romantismo, até o brega. Eita, lasqueira. Quem gostar de Reginaldo Rossi, deixa aí embaixo nos comentários, porque é top demais, minha amiga. Ai, lol. Pergunta número três. Qual livro que você tá lendo ou o último que você já leu? Pessoal, pra falar a verdade, pra ser bem sincera, faz muito, muito tempo que eu tava começando a ler um livro, se chamava A Moreninha. Agora, nem me pergunta assim, tipo, o autor, o escritor, não sei, que eu não lembro. Então, eu tava assistindo, já tava quase, é, assistindo. Meu Deus do céu. Eu tava lendo e, tipo, tava me empolgando já na história. Eu tava gostando, entendeu? Porque eu não gosto de ler, não. Na verdade, eu não gosto de ler. Mas eu comecei a ler e não terminei de ler o livro. Então, eu... Esse foi o último livro que eu li. Então, e parabéns a você que gosta de ler, tá? Um aplauso pra você ler. Quem lê viaja, quem lê sabe muito. Eu recomendo 100% pra você ler e também incentivar seus filhos lerem, tá bom? Então, essa foi a pergunta número 4. O que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Eu gosto de fazer... O que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas, assim, tipo, quando tá todo mundo em casa, meu esposo, meu filho, tá a família em casa nas horas vagas. Eu gosto de estar com a família, minha esposa, gente, curtindo, tipo, assistindo um bom filme. Assim, família. É isso que eu gosto das minhas horas vagas, entendeu? E também aí no tisme, na fofoquinha com... Aí na internet, aí no blá 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 com vocês. Essa é a minha resposta número 4. Agora, pergunta número 5. Você gosta de viajar? Eita lasqueira. Quem não gosta, né, gente? Eu amo viajar. E quando a gente viaja, assim, de carro, eu gosto muito de curtir, assim, as paisagens. Eu gosto muito de, tipo, ver o amanhecer do sol, o pôr do sol, o entardecer. Ai, não existe coisa mais linda do margem. As árvores, os animais, assim, quando a gente passa, tipo, que você passa pelas fazendas, vê as vaquinhas ali comendo os pássaros. Menina, olha, não existe coisa mais linda. Esse é o melhor momento da viagem, quando a gente vai de carro. Eu também gosto de viajar de avião, né, gente? Claro. E quando eu vou no avião, assim, tipo, fico olhando, assim, pra baixo, vendo as nuvens passarem, as nuvens em cima, nuvem embaixo, tome nuvem. Pronto. Eu amo viajar. Essa é a minha resposta. Eu falei demais, né, gente? Eu gosto de falar. Agora, pergunta número 6. Onde você gostaria de conhecer? Bom, eu sou brasileira e não conheço Fernando de Noronha. Eu sou louca pra conhecer Fernando de Noronha e espere em Deus que um dia eu consiga. Se for da vontade de Deus, eu vou conhecer. Pronto. Pergunta número 7. O que você gosta? Carne vermelha, peixe ou frango? Eu não gosto nenhum, gente. Eu sou vegetariana, tá? Nada disso. Eu gosto, eu gosto, assim, muito dos chicken nuggets, do hambúrguer, mas tudo vegetariano. Oitava e última pergunta. O almoço de domingo, o que você gosta de fazer? Pessoal, no domingo eu não cozinho, tá? A gente compra comida ou sai pra comer. Mas, assim, uma vez na vida, às vezes, eu pergunto à minha esposa. Eu pergunto, você quer que eu cozinhe alguma coisa? Então, aí eu cozinho um arrozinho, né? Cozinha mais rápida, mais simples. Arroz, feijão, porque os feijões daqui vêm latados, né? Então, eu cozinho feijão. Faço uma saladinha, frito o ovo. Ovo com ovo rancheiro, que é tomate, cebola, chili ralapeno, boto queijo. Faça aí aquela gororoma e a gente traga. Pronto, esse é o que eu faço no domingo, mas é muito difícil. É uma vez no ano que eu faço, que eu cozinho no domingo, tá? Pronto, essas foram as perguntas e respostas. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Gratidão a cada um de vocês por ter assistido esse vídeo. E deixa aí nos comentários qualquer coisa, qualquer dúvida, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões. Não se esqueçam de ativar as notificações. Toca no sininho. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye. Adios. Adios.